Música Hoje a gente recebeu a visita da The Ohio State University que há dois meses atrás me convidaram para ir lá. Eu conheci o campus deles, fizeram um programa exatamente para counselors que são os responsáveis dentro dos colégios no mundo inteiro em cuidar de alunos, da consultoria para alunos que querem estudar no exterior. Eles entraram em contato, vindo fazer visita, agora eles vindo fazer visita nos colégios. E logicamente pediram para vir visitar e ter um contato, apresentar um pouco da universidade para os nossos alunos, ter um contato, conversar. Música E foi o que aconteceu. Então hoje eles apresentaram um pouquinho do campus, quais os cursos que eles têm disponíveis, o tamanho da universidade, onde ela está localizada, que é numa cidade, a capital de um estado, que tem tudo também. Música Foi muito legal essa experiência, porque a gente acaba conhecendo uma universidade de fora e que a gente também já está começando a pensar sobre o nosso futuro. E acho que eu quero estudar fora. Então conhecer várias universidades, que é o que são o Wisconsin Highs para a gente, é muito importante para eu poder escolher melhor, que eu tenho mais opções e oportunidades. Os alunos vieram conversar, quem veio ouvir, participar, são os alunos que realmente estão interessados em saber sobre estudar fora. Música Os alunos no começo, eles ficam tímidos, né? Se quer queira não, 21 pessoas, eles ficam, se é dois ou três, amigas, eles perguntam mais fácil. Mas as perguntas são muito relacionadas à pontuação, qual a facilidade de conseguir mesmo ingressar, ser aceito na universidade, né? Que é considerado muito o histórico acadêmico aqui no São Luís, né? Do ensino médio. Então quanto isso vai pesar, não vou muito bem, mas o que eu poderia fazer para ingressar na universidade? Tenho chance, bolsa de estudos, quanto que conseguiria de bolsa? Eles mencionam bolsa, mas o que eu vou precisar para conseguir essa bolsa? Música Eu fui para Omaha, no Estudo do Meio, conheci Creighton, a Creighton University. E sempre que tenho oportunidade de ver essas coisas de universidade, que, tipo, aquela semana que vem um monte de universidade, eu sempre vou e pergunto tudo para todas, todos os anos, porque eu estou muito indecisa ainda, mas eu acho que isso vai me ajudar a me decidir, talvez. Música